Perfume! 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 Posso passar perfume? Vamos passar perfume! Vamos passar perfume! Perfume, Sol! Perfume! Perfume, Sol! Sobe na cama e passa perfume! Agora está todo mundo cheiroso! E eu vou ter que arrumar a cama! Chega! Chega de bagunça! Chega! Vou jogar fora o perfume, tá bom? Vou jogar fora, não passo mais, tá bom? Chega!